Ixi, tá nós dois aqui Nas férias da Mônica Tá apenas começando Esse é o primeiro dia Já vi tudo, viu? Olha só Ih, você fez o botão de novo Você ficou de um jeito De ponta cabeça, parece Peraí, vamos virar Tá dando certo? Tá aqui Tá aqui, né? Eu queria ficar aqui, ó Juntinho Estou fazendo carinho em mim Eu coloco a carinho em você Já tem malzinho A gente vai ter que dar uma banho de chuva hoje, porque a chuva não vai dar não Já tá caindo uns pinguinhos Tem uns pingão aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau